O aistro do Youtube é ele mesmo, só um cidadéro em dia Se solta, se solta mulher, se solta na minha piroca Se solta, se solta mulher, se solta na minha piroca Se solta, se solta, se solta na minha piroca Vai se solta na minha piroca Olha o que ela faz, quando mais contato passa o papo Olha o que ela faz, quando mais contato passa o papo De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ela fica de quatro dançando na carretinha e pá De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ela fica de quatro dançando na carretinha e pá Jumato tu toma, de frente tu toma, de lado tu toma, toma 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 Mai interrupta, DJ maim直gata Se solta, se solta mulher, se solta na minha piroca Vai se solta, vai se solta na minha piroca Vai se atana na minha piroca Olha o que ela faz, quando mais contata passa o papo De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Ela fica de quarto dançando na carrete e empate De quarto, de quarto, de quarto, de quarto Ela fica de quarto dançando na carrete e empate De quarto tu toma, de frente tu toma De light tu toma, toma 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 Mai com prata, DJ Mai com prata